Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos bater um papo, falar um pouco sobre as notícias da semana inteira. Política, cinema, vamos falar sobre muita coisa boa porque, enfim, está bombando alguns assuntos no ar. Para falar um pouco sobre os assuntos da semana e as notícias, recebo ele, que é pastor, presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, pastor Carlos Portela. Bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, André. Boa tarde, colegas debatedores. Olha, vai ser um daqueles debates quentes. Falar sobre política um pouquinho hoje também, né, André? Para o fim de semana está bom a gente falar um pouco sobre isso. É necessário. Quero mandar um abraço para a Zona Oeste em peso, que está antenada na Geral. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele, que é bacharel em teologia, também é psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares, meu amigo. Bem-vindo. Tudo bem, André? Como vai? Amados debatedores, é sempre bom estar aqui. O tema sempre é interessante nas perguntas e assuntos cotidianos, né? Isso é importante, ter o evangelho inserido no dia a dia. Isso é importante. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele, que é pastor, do Ministério Internacional Vida em Cristo. Vando Rigueira, querido, bem-vindo ao Antenados na Geral. Quero dizer que é sempre motivo de alegria, satisfação. Estava com saudade, tempão que eu não estava. E quero dizer que realmente é um desafio esse debate de hoje. Recebo também ele, que é pastor da Igreja Batista Memorial, em Costa Barros. Também é escritor, pastor Douglas Xavier. Bem-vindo, pastor Antenados. Eu agradeço pelo convite e tenho certeza que o debate desta tarde vai ser uma bênção para mim e para todos nós. Obrigado, pastor. Você pode participar durante o debate. Vamos colocar na tela aqui embaixo os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Vamos falar sobre política um pouco? Talvez é o assunto mais falado, mas eu acho interessante. Pastores. O pessoal está vindo em casa e tem uma opinião de pastores. Deixa eu levantar uma questão que, de fato, eu me deparei há pouco tempo atrás, sobre essa questão do impeachment da presidente Dilma. Tem todo o rito de impeachment que está começando agora. Parece que no dia 13 foi dado ontem, anteontem, no dia 13 será o dia da votação na Câmara dos Deputados para a aprovação do impeachment. Isso acontecendo irá para o Senado. O Senado aceitando e também votando e acontecendo. Na verdade, a Câmara acontecendo, o presidente fica 60, na verdade, 6 meses de licenciamento. E aí vai passar por tudo no Senado, todas as discussões e tudo mais. Se for passado no Senado, aí se tenha, na verdade, executado o impeachment. Corre um grande risco do Brasil, por exemplo, ficar sem presidente durante as Olimpíadas. Vai ter uma presidente licenciada esperando um processo. Como ela não vai ter impeachment, embora tenha um vice que assuma, você tem essa incerteza. Até que ponto o vice que não vai poder tirar os ministros e todos os ministros do seu partido já saíram. Enfim, é um embolgo talvez nunca antes visto no Brasil. Vocês entendem? Claro que muitos podem ser contrários ao Partido dos Trabalhadores e tudo mais. Mas se a gente conseguir tirar um pouco de partidarismo. Vocês acham interessante para o Brasil ter uma presidenta impeachmada nesse momento, de uma visibilidade internacional muito grande, do maior evento esportivo do planeta estará acontecendo no Brasil e terá uma presidenta licenciada ou preste-se a pegar o impeachment, é bom ou é ruim para o Brasil, no modo de entender de vocês? A grande questão é, se o impeachment da presidente Dilma fosse para resolver os problemas que nós temos no Brasil, seria excelente. Só que, no meu olhar, na minha ótica, eu não tenho nada a ver com o PT. Hoje eu tenho muitas discordâncias com o governo da presidente Dilma. Mas a grande questão é que a grande motivação de tudo isso não é aquilo que nós precisamos, que é o crescimento do nosso país, o crescimento da nossa economia. Existe uma briga política. Mas não faz parte também disso, não faz uma parte. Existe uma briga partidária disso tudo. Então, vamos supor que aconteça o impeachment. Se você olhar de um lado, pode ser um negócio muito bacana, muito legal. Quando foram pegar o ex-presidente Lula para ele depor, não sei se você percebeu, o real valorizou, deu uma valorizada naquele momento. Você viu que as pessoas costumam falar que o dólar caiu, não, o dólar não caiu. Foi o real que valorizou. Então, o que acontece? Então, nesse momento, aconteceu esse fator positivo. Eu não sei até que ponto isso vai crescer, isso vai mudar muito, não. Mas a questão toda é o que acho que você iniciou falando, e isso me preocupa. Me preocupa hoje com uma presidente que sofre um impeachment exatamente neste momento, quando nós estamos às portas de um grande evento que vai chegar no nosso país. Eu quero me prender na seguinte questão. Se o impeachment da presidente Dilma tivesse uma motivação real, positiva, para o nosso país, eu até diria para você que seria ótimo. Só que eu estou vendo uma outra questão por trás de tudo isso. Eu estou vendo uma briga partidária muito grande, uma luta muito forte, querendo derrubar, na verdade, é o PT. E eu não torço pelo PT, não. Eu só estou querendo dizer que a motivação é que não é a motivação que interessa aos brasileiros. Essa é a minha ótica. Eu acredito que é um mero engodo a gente achar que a política, na política, virá o nosso messias. Eu acredito que tem muitos pastores, líderes, que falam que ali virá a salvação. Isso é uma idolatria, isso é ridículo, isso está fora de contexto. Agora, eu tenho fé que é um grande passo para os brasileiros, porque o poder executivo já era, corrompido, total. O legislativo, totalmente envolvido em escândalo, mais do que comprovado, mas tem privilégio. O judiciário ainda tem esperança. Então, é o único que é apolítico, que está acima da presidência da República e acima de qualquer um, porque é isso que prevalece. E isso nos faz com que tenhamos esperança no Brasil. Honestamente, eu estou um pouco me lixando para as Olimpíadas. Eu não estou nem aí para isso. Na verdade, isso é feito para... Não é bom ouvir isso. Eu não estou nem aí para as Olimpíadas. A gente não está aqui para poder oferecer pão e circo para os estrangeiros. A gente está preocupado com o nosso futuro. E é um grande passo para a democracia eles, lá de cima, entenderem que se cometerem um crime, vão ser julgados e condenados. Então, já chegou um ponto que não creio que seja irremediável, mas gera uma expectativa de que as pessoas lá têm que começar a pensar que eles podem ser presos e estão sendo presos. Isso é marcante. Isso faz com que o povo sonhe em ser patriota. Porque está faltando patriotismo para o Brasil. Está faltando ter orgulho do brasileiro. Só lembram do hino na hora da Copa do Mundo, por exemplo? Então, André, eu concordo com o Pastor e eu acho que é bem por aí. Eu acho que a questão do judiciário, quando o povo vai para a rua, ele dá força ao judiciário. O Sérgio Moura, por exemplo, ele só tem a força que ele tem por causa do povo. O povo tem dado a ele essa base que ele precisa. Você acredita que o judiciário é totalmente isento? Não acredito. Porém, é a nossa esperança de que gere uma mudança. Porque se o judiciário quebrar agora, se a gente não der suporte a eles, aí está tudo perdido. Porque nós precisamos que a justiça se faça valer quem realmente precisa ser preso, que seja, quem tem culpa nesse grande esquema, que seja, punido, para que nós olhemos para o Brasil no futuro melhor. Eu concordo com ele quando ele diz que está se lixando para as Olimpíadas. Eu também estou, porque eu não vejo muito legado do que vem depois. Igual aconteceu com a Copa. É, não. O PAN, por exemplo. Nós não tivemos resultado depois dos PANs. Então, quer dizer, o que eu olho hoje, o que eu vejo, não dá muita expectativa. São espaços, muitos espaços que estão sendo abertos e que vão ser fechados, que estão dentro de locais militares, que daqui a pouco os próprios militarismos vão usar aquele espaço só para eles usarem. Então, tem trabalhos que a Olimpíada está preparando aí, que é simplesmente dentro de locais, de quartéis, e, enfim, alguns prédios que serão vendidos depois, algumas coisas que não vão ter serventia para o povo. Mas, voltando para a questão do impeachment, o perigo, André, na minha opinião, está no que você pontuou e me pontuou muito bem. Nós ficarmos neste momento, porque o Brasil tem um descrédito muito grande lá fora. Hoje sofremos por isso. A desvalorização da nossa moeda é por conta da nossa baixa credibilidade. Então, quando o Brasil começa a punir os culpados, ainda que seja na base do impeachment, a nossa moeda começa a crescer porque o nosso país começa a ganhar credibilidade. O risco do Brasil cai. E isso é muito bom para a nação. Uma das coisas que está mais levantada no meio político entre um partido e outro, que, de fato, nós temos também guerras políticas, partidárias, que sempre existiram. Vamos deixar bem claro também. Não é de agora, não. Isso sempre foi normal em todos os impeachments, em todo o tempo. Mas vocês não acham que, por exemplo, existe uma rigidez, de fato, totalmente diferente do que a gente viu no passado, principalmente na parte do Judiciário e Polícia Federal, de julgar e a fundo das coisas. Por exemplo, não vamos muito tempo atrás não. Talvez como nunca antes. Não, não vamos muito tempo atrás. O que é que deu domingo no salão? Alguém sabe? Alguém lembra de algum emprego? Acabou, como o pessoal fala, um pouco em pizza. Mas hoje a gente vê, de fato, uma corrupção sistêmica e muito do que... E vai ser interessante isso, porque os partidos estão levantando a boca agora, com delação premiada e essa guerra que tem, de, olha, tudo bem, está errado aqui, mas está errado ali também. E a minha pergunta é o seguinte, justiça parcial não é injustiça? Então, eu vou julgar esses caras, mas eu sei que tem coisa errada ali. Não vou julgar eles. E isso também não torna o judiciário um pouco injusto. Tem um filósofo... Porque também se for para julgar todo mundo, meu Deus do céu. Acho que vai criar um bloqueio, André. Acaba a democracia, né? Vai criar um bloqueio para os corruptos. Porque eles vão saber que há punição. Vou tentar corromper. É isso. Tem um filósofo que eu esqueci o nome dele, não é nenhuma grande novidade disso, que ele fala que o homem não é capaz de imputar a justiça plena a todos porque ele é injusto por natureza. Nós somos falhos. Deixa eu só abrir um parênteses sobre o Moro, por exemplo, e vem de outras ações, vem de Curitiba. Quem conhece Curitiba... República de Curitiba, né? É. É um país à parte. Entendeu? Se fosse em qualquer outro estado, me perdoe o judiciário das grandes capitais brasileiras, é por isso que eu creio que estar lá tem um propósito até divino nisso, porque é imparcial. E eles estão tentando, de todas as maneiras, tirar a credibilidade. E hoje falta no Brasil homem de credibilidade. Tem pessoas que falam assim, ah, é cristão, não é cristão. Não, vamos falar de homem de caráter, que forçaram a vida inteira, que possam ter um caráter libado para poder tocar uma democracia, por exemplo. O Moro já revirou a vida dele, acho que até a décima geração, e por aí outros também, entendeu? Eles não são, ó, o salvador da pátria, mas eles estão exercendo o seu cargo. E isso é fantástico. Isso é fantástico. isso pode derrubar? Creio que vai começar uma grande mudança por isso. Como a gente ouviu na escuta telefônica do Lula com o Eduardo Paes, né? Os meninos lá do Ministério Público pensam que é Deus, né? Mas é tudo crente. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Segundo bloco do Antenados na Geral Notícias. Estamos falando sobre política, agora quero falar um pouco também sobre cinema, sobre filme, mas, relax, estamos chegando perto do fim de semana. Olha lá, os 10 mandamentos, tá? Benhur, Deus não está morto 2, ressurreição, paraíso, últimos dias no deserto. Eu tô falando todos esses filmes, os 10 mandamentos, tá passando aí a imagem de todos eles. Ó, Benhur tá aparecendo aí na sua tela. Deus não está morto 2, tá aparecendo na sua tela. Ressurreição tá aparecendo na sua tela. É tanto filme, e aí tem esse também, últimos dias no deserto, são filmes que estão em cartaz, em cinemas no mundo inteiro. Eu falei uns oito, quase, né? Sete. Nunca se fez tanto cinema, tanto filme, tanto a história sobre a Bíblia, como estão se fazendo hoje. Desde produtoras cristãs, TV cristãs, até Hollywood, que investe e faz, meu irmão, 300 milhões para fazer um filme, para dar bilheteria. Todos estão pautando a Bíblia para fazer cinema. Vocês acham isso interessante? Eu acho. Eu acho que é interessante. Isso tem resultado no dia a dia da igreja? Isso traz, talvez, reaquece um pouco a fé da pessoa? Eu posso dizer que, dependendo do filme, dependendo da produção, eu posso dizer que tem resultado, sim. Por exemplo, eu vi várias igrejas na minha região lá, não no filme que você assistiu, não foi um filme que você assistiu. Quarto de Guerra. Esse aí bombou. Esse aí você assistiu. Então, vamos pegar o gancho. Eu vi várias igrejas substituindo um dia de culto na semana para trabalhar mídia, trabalhar internet e colocar esse filme. E eu posso dizer que na minha igreja eu tive um resultado fantástico. Pessoas sendo impactadas, pessoas tendo um comportamento diferenciado em relação à família, em relação ao casamento. Só que, é como você falou, você fez uma pergunta, eu não posso dizer que são todos. Porque nem todos, se você for olhar minuciosamente, você vai ver que tem uns que dão uma escorregadinha aqui, dão uma escorregadinha. Nem fala. Nem fala. Nem fala. Aquele não foi nem considerado. É. Agora, a pergunta, o que você falou, é interessante. A questão dos filmes, ajuda bastante. porque talvez para mim, para nós que já estamos na igreja há algum tempo, aquilo é, poxa, bacana, legal, bom, só que tem uma coisa, só que tem uma coisa, tem pessoas, tem pessoas que estão necessitadas. Olha, eu falo para o pastor aqui, olha, Jesus te ama, para ele vai ter um efeito. Se eu falar, Jesus te ama para um camarada, que está extremamente, está sofrendo muito, desassistido, aquilo tem um efeito muito grande. Por exemplo, David Wilkerson, quando falou para Nick Cruz, Jesus te ama, Deus te ama, rapaz, depois de levar um tapa no rosto, aquilo, qual foi o efeito? Ele passou a noite toda pensando naquilo, o cara veio se converter, aquela gangue dos maus-maus, quando veio encontrar, ele teve um quebrantamento. Então, eu acho que esses filmes, eu assisti agora, esse filme, O Quarto de Guerra, e eu percebi, o casal que estava comigo, eles ficaram quebrantados, uma outra pessoa assistiu um filme, dentro do cinema lá, eu percebi, e eles falando amém, aleluia, agora vencei, rapaz, o pessoal vibrando, no que eu fui, teve retetamento. Só tem uma coisa que me preocupa, na hora que ela entra, o cara vê as orações da mulher assim, e ele vai puxando, meu irmão, só perguntei. Uma coisa que me preocupa, uma coisa que me preocupa é o seguinte, é que às vezes a gente não achar, que isso vai substituir, a missão da igreja, nós temos que estar atentos a isso. É usar como ferramenta. É uma ferramenta a mais, eu estou sempre batendo na tecla do discipulado, porque se não tivermos o discipulado, o camarada vai ficar naquela ideia, isso aqui é muito bom, muito legal, mas ele nunca se aprofunda nisso tudo. Mas só que para o Brasil, na minha visão, é um avanço. Eu quero aqui dar um acréscimo, ontem eu estive no Cefap, pastor Anderson, que é o comandante lá do Cefap, mencionamos até o seu nome, e as Boas Novas. Me parece que a Boas Novas vai fazer a cobertura no dia 11 de maio lá do batismo. Vão batizar 200 policiais. Ontem, uma reunião de manhã, 6h40 da manhã, quase 800 policiais reunidos ali. Quem é o comandante do Cefap? Coronel Anderson, que é pastor. E o subcomandante, também pastor. Meu irmão, pegaram o rancho do quartel, estão evangelizando, é culto. Eu fiquei pensando, eu que já fui, eu pensei assim, eu nunca vi isso acontecer nesse lugar aqui, a pegar o rancho, o lugar que é para a alimentação, transformar num culto. E eu falo uma coisa para você, o que está acontecendo? Deus, nesses dias, Ele tem feito coisas, e tem usado pessoas, para realizar grande obra. Então, eu creio que o cinema traz como contribuição, sim. Eu acho fantástico. Tô com a camisa do Deus, não sabia o que falar sobre o assunto. Eu acho fantástico. É Jesus do cinema. Estava faltando isso. Há um tempo atrás, falava assim, olha, Jesus volta e se mandar. Os cristãos no cinema não iam. E agora está todo mundo, Jesus está no cinema. Porque se fala de tantos outros assuntos. No cinema, por que não falar de Jesus? E são temas diversos. É claro que pode ter aquela pitada hollywoodiana, tem uma coisinha lá que pode não curtir com a Bíblia, mas não muda o princípio. A clandaria é cinema, é a sétima arte. Mas eu vejo uma coisa também interessante, pastores. Às vezes, no caso evangelístico da coisa, tem muita gente que ainda, mesmo com todo esse avivamento, tem gente que ainda é recluso, ainda é fechado para a igreja. Mas você convidando ou para o cinema, ou para a igreja, para um filme, para uma pessoa, por exemplo, que gosta de cinema, gosta de filme, é um filme na igreja. A pessoa, ela vai e ela pode ser impactada, que foi o que aconteceu. O que abriu as portas para isso tudo foi quando, em 2004, o Mel Gibson lança aquele filme de Jesus que causou um impacto muito forte. A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo, ele retrata, ele chega perto do que Isaías, ele diz acerca de Jesus, que ele foi moído, enfim. É claro que eu ainda acredito que foi um pouco pior do que Mel Gibson. Caramba. Eu acredito. O Mel Gibson, ele... Quando eu leio Isaías, eu vejo um pouco mais do que... Dói mais, né? Dói mais. Eu vejo mais coisas do que Mel Gibson mostrou, embora o que ele mostrou já se aproximou, deu uma ideia. Então, a visão das pessoas acerca da Paixão de Cristo, da crucificação, antes do filme Paixão de Cristo, e depois foi outra. Então, eu acho que é extremamente saudável para os cristãos irem e levarem pessoas que não professam a fé ainda, que estão, para verem. Agora, o cuidado é fazer um filtro. Porque, assim como nós temos muitas produções maravilhosas, algumas heresias são inseridas ali. E que, às vezes, eu já... A gente tem, por exemplo, historiadores, você sabe a minha opinião acerca de alguns historiadores que eu odeio alguns, como José, eu tenho raiva de Flávio José. Enfim, eu não gosto de alguns historiadores. E eu vejo pregadores que só se baseiam no que o historiador falou, esquecem a Bíblia. E tem pregadores que, infelizmente, vão pegar a trecho do filme para querer pregar sem o embasamento bíblico. Porque, às vezes, foi a licença poética de quem estava ali, do diretor do filme, que quis colocar no filme. Que é a pitada roliudiana. Exatamente. O que eu acho bom. Porém, tem que ter esse filtro. Há conversões no cinema. Vidas estão sendo transformadas. E é bom lembrar que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quer saber a profundidade da Bíblia? Basta abrir e ler. Ali é uma questão cinematográfica. O cara tem que ir para a igreja. Tem os temas, exatamente. Então, leva para a igreja. Ali é um grande passo para aquelas pessoas que podem ter aversão à igreja. Entendeu? Que não é de admirar que pode ter muitas que tenham isso. Então, aquilo ali abre uma porta e o Espírito Santo faz. O que tem que ser feito? Certa vez, um garoto saiu da escola dominical e a mãe dele chegou, acabou a escola dominical, ele dizia, e aí, meu filho, você foi boa aula? Foi muito boa aula hoje. Você aprendeu o quê? Eu aprendi um pouco sobre o povo saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, Moisés abrindo o Mar Vermelho. É mesmo? Poxa, bonito, saindo do Egito e tal. O que mais a professora ensinou? Ela ensinou. Como é que foi esse tempo, essa travessia no mar, o tempo no deserto? E como é que foi que ela ensinou? Ela falou, foi muito simples. Chegou lá, eles saíram do deserto, estavam no deserto, quando chegaram, tinham o Mar Vermelho. Quando ele viu o Mar Vermelho, ele viu o exército de faró vindo atrás, ele pegou, tirou o ok-tok e falou assim, exército de marinha de Israel, marinha de Israel, vieram submarinos, barcos, navios, os caças bombardeando, o exército de faró, não sei o quê, todo mundo entrou no navio, eles atravessaram. Quando o menino acabou de falar, a mãe estava desesperada. Meu Deus, ligando já postou no WhatsApp, que absurdo, quem foi essa pessoa que te falou, não sei o que ela. não, mãe, na verdade, ela não me ensinou assim, se eu te dissesse como ela me falou, tu não ia acreditar. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e eu vou mostrar o trailer do Deus Não Está Morto 2, que vai nos cinemas dia 7 de abril, no próximo bloco, fica ligado, não, é um filmaço que você tem que assistir e levar a sua família inteira. Então a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta no Antenados Notícias debatendo coisas que bombaram durante a semana, mas deixa eu falar, a gente falou de cinema, falar para você sobre o filme Deus Não Está Morto 2, que estreia em todo o Brasil no dia 7 de abril. Veja só o trailer. Pessoas se esqueceram que o direito humano mais básico de todos é o direito à crença. Os criadores de Deus não estão mortos. Nenhuma oração, nenhum momento de silêncio, nada. Eles negaram a existência de Deus. Pensem nas outras crianças por aí sujeitas ao seu sistema de crenças repressoras. Se não sentarmos e não fizermos nada, a pressão que estamos sentindo hoje se transformará em perseguição amanhã ou em guerra. Agora querem silenciar a mensagem dele. O que torna a não-violência tão radical é o comprometimento inabalável com uma abordagem não-violeta. Não é mais ou menos o que Cristo quis dizer quando falou para a gente amar nossos inimigos? É. Já te disseram, ame o próximo e odeie seu inimigo. Mas eu digo a você, ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Um aluno mandou uma mensagem de texto para os pais. Isso aconteceu? Se estiver me perguntando se eu respondi a pergunta de um aluno, sim. E sua resposta incorporou as palavras de Jesus. O que estava pensando, Grace? Os Torres estão pedindo sua demissão e a revogação da sua licença para lecionar. Como podemos levar isso adiante sem termos sangue nas mãos? Deixemos isso com a união pela liberdade civil. Provaremos de uma vez por todas que Deus está morto. Vamos ao caso Dawley versus Wesley. O Sr. Kane vai insistir que a fé não está em julgamento aqui, mas é exatamente o que está em julgamento. Está tentando provar que Jesus Cristo existiu? Isso é ridículo. Odeio o que pessoas como sua cliente representam e o que fazem a nossa sociedade. O Sr. está preso. Essas pessoas estão tentando te destruir. Todo mundo diz para eu ficar fora de Deus. O que o seu coração está dizendo para fazer? Eu prefiro ficar do lado de Deus e ser julgada pelo mundo do que ficar do lado do mundo e ser julgada por Deus. Não vou ter medo de pronunciar o nome de Jesus. Deus não está morto, certamente está vivo. De novo! Deus não está morto, certamente está vivo. Se vamos insistir que o direito dos cristãos à crença está subordinado aos outros direitos, então ele não é o direito. Sr. Enderley, estás excedendo? Vou acusando de desacato. Eu aceito a acusação porque não tenho nada além de desprezo por esse procedimento. Deus não está morto 2 Abril no cinema Para mais informações, deusnoustamortooficial.com.br e nos cinemas de todo o Brasil, talvez não esteja na sua cidade, entre no site para ver a cidade mais próxima e assistir a partir desse dia. Leva a família inteira que é um filmaço que aborda um pouco sobre a perseguição ou o preço do evangelho não pela questão de pessoas que morrem pelo evangelho, mas uma perseguição ideológica, judicial sobre como você deve ou não expressar a sua fé. Filmaço, você tem que acompanhar. Vamos para uma notícia boa também agora. Uma igreja, gente, doou 148 mil reais para famílias endividadas quitarem seus débitos e terem um recomeço de vida. A ideia que as igrejas formam comunidade se pressupõe uma solidariedade entre seus membros. E está aparecendo, bota a igreja na tela para mim, a igreja é uma igrejão bonita, mas ele fala assim, além do consenso comum de impactar a sociedade ao redor, dentro desse contexto, uma igreja resolveu agir e investir aproximadamente 148 mil reais para quitar dívidas de 48 famílias que pertenciam àquela igreja. Isso é uma igreja americana. Deixa eu levantar uma questão que eu acho interessante. Isso foi, claro, com dinheiro de dízimos e ofertas. Vocês entendem que isso é uma boa aplicação? É uma aplicação prevista, talvez, na Bíblia para os dízimos e as ofertas? Elas são feitas para esse tipo de coisa? Olha, o propósito da igreja é esse, né? Isso não me surpreende, não é nenhuma grande novidade. Eu já vi isso numa igreja aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca, um pastor na sua plataforma falando que tinha uma viúva e ela era uma viúva recente e estava por perder seu imóvel e a igreja foi lá e quitou o imóvel dela. Esse é o papel da igreja para os seus membros. É um absurdo falar que uma igreja existe e que tem membro seu passando fome. Uma igreja com seus membros não pode passar fome. Ela tem que ter o papel da sociedade, tem que ter o cheiro da sua comunidade, como eu sempre costumo dizer aqui, e principalmente cuidar dos seus membros. Então, ele teve um propósito ali de impactar a vizinhança, para mostrar a ideia, acredito eu, da igreja primitiva, a igreja de Atos 2. Agora, inserir isso no Rio de Janeiro, no Brasil, é um pouco com cautela, porque tem igrejas aqui que pregam a prosperidade extrema e não Cristo ressurreto. E isso pode ser preocupante, porque vai aparecer a gente endividada. Agora, igrejas sérias, isso é comum fazer, eu não acho nenhuma grande novidade, não. Isso é perfeito. O papel da igreja que é ser diferenciado na sociedade, no seu grupo. Eu concordo. Eu acho que bem por aí, nós também já tivemos experiência na igreja de comunhão de pagar aluguer de membro com problema. Fantástico. É, iam ser despejados, e pastor, eu estou com problema, estou desempregado. Não, vamos ajudar, vamos, enfim. e eu acredito que a igreja tem que caminhar para esse lado aí mesmo. E também tem uma outra coisa. Não, eu ia entrar na questão daqueles que se aproveitam, o pastor até chegou a colocar um pouco, aqueles oportunistas, mas aí tem que ter um filtro, a gente... E tem várias maneiras, mas tem várias maneiras. Não é a gente que vai na igreja, mas a postura da igreja, eu acho que é diferente. É como a igreja permitida fazia. E tem várias maneiras de você ajudar. Por exemplo, vamos lá, temos alguns pastores nos assistindo agora que gostariam de fazer isso e não conseguem fazer isso. Não conseguem. Então existe uma outra maneira também de fazer isso, é você educar o povo, trazer uma educação financeira para o povo, alertar o povo. O profeta Eliseu olhou para aquela viúva desesperada e falou o que para ela? O problema daquela mulher não era ter vinho, o milagre não era a solução do problema daquela mulher. Ter vinho, azeite. Você vai lá, agora vende o azeite, paga as dívidas e vive do resto. Ou seja, questão de administração financeira. Então você ensinar o povo também, porque você quando está com dívida, na igreja você não consegue cultuar direito, não consegue estar, você fica ali, parece que você não está ali, doido para sair, achando que você vai resolver o seu problema. Eu acho que essa igreja tinha a condição de fazer isso, fez, tudo bem. A gente não está aqui. Agora, esse pastor também não é nenhum bobo, ele é um homem inteligente, tinha um cara preparado, a igreja, o conselho, ele percebeu isso, foi o que o pastor falou aqui. Somos uma comunidade, somos uma igreja. A questão toda, a minha preocupação, é algum pastor fazer isto, e se tornar dono das pessoas, ou até com um segundo propósito. então nós temos que ter, na verdade, uma visão humana, qual é a ideia? É ajudar as pessoas, sem esperar, sem aquela questão do interesse, agora você está preso, você está aqui. Não, nós estamos ajudando a pessoa, porque entendemos que ela precisa. Então, como a igreja primitiva fez isso, nós também podemos fazer, e aquele pastor que está nos assistindo hoje, que não pode fazer desse jeito, pode fazer de uma outra maneira. Você se pensa que tem que ter um parâmetro mínimo? Deixa eu botar dois exemplos, foi bem falado, e eu já vi também igreja fazendo isso, acho que é corretíssimo, não querendo jogar confete, mas eu já vi o meu pai, lá na igreja mãe em Belém do Pará, que é uma igreja grande, que às vezes é difícil você controlar isso, é uma igreja grande, cabe três mil pessoas, a nave inteira, tinha pelo menos umas duas mil e quinhentas pessoas sentadas, num domingo de manhã na escola dominical, ele falou, porque geralmente tem um dia do domingo dominical, escola dominical, o pessoal traz ranchos e quilos de alimento para dar, ele falou assim, a gente sabe que tem rancho, a gente ajuda muitas pessoas que estão aqui, agora, se tem uma pessoa aqui na igreja hoje, no culto, que precisa pagar uma conta, precisa de dinheiro, porque arroz não paga conta, feijão não paga conta, esse pastor deu dinheiro para pagar a dívida, aí ele falou assim, está vendo, a salva de oferta está passando, enquanto a oferta, faz o seguinte, pega, mete a mão e tira quando você precisa, doideira, eu olhei, meu Deus do céu, é muito Deus isso, tem um ponto, é cristianismo, quem tem um ponto, quem não tem tido, não é, porque na verdade, a igreja tem um ponto, não se faz, porque tem, mas você tendo, você conhece as ovelhas, não só conhece as ovelhas, a gente está falando de uma escola dominical, domingo de manhã, então quem é, vamos lá, estou com pastores aqui, quem é compromissado com a igreja, com a previsão, o cara está domingo de manhã na igreja, então pega aí, se você está precisando pagar uma coisa, voltar para casa, tire aí, não sei o que, isso é uma situação, já vi situações também de igreja, de pastor, negar ajuda, porque se tinha esse tipo de, não meu pai, mas esse tipo de posicionamento, aí chega uma pessoa, poxa, de fato estou perdendo um imóvel e tudo, vamos analisar e tudo, quando foi ver um imóvel, era um imóvel, médio, não, classe média, era uma pessoa que tinha uma, queria ajuda da igreja, para manter uma boa vida, não manter um teto, porque uma coisa, poxa me ajuda, que eu vou perder o teto, sim, uma coisa, outra coisa, pastor, aqui não, poxa, não paguei condomínio, onde é que você mora? Ah, eu moro ali, perto da praia, aí é um pouco também complicado, tem que ter um critério, eu ia falar sobre isso, até que ponto vamos ajudar para, é, vou jogar a cara em Ipanema, me ajuda lá, que estou sem dinheiro, um caso que nós acompanhamos, na nossa igreja lá, uma senhora, 48 anos, 5 filhos, o marido falecido, e ela não tinha tido nenhuma base, deixou ela em uma casa muito pequena, e nós ajudamos ela durante meses, até que ela encontrasse uma pessoa, ou um parente, eu não sei, que levou ela da região para um outro estado, mas enquanto ela esteve ali, pagamos contas, luz, gás, cesta básica da igreja, porque esse é o papel da igreja, e como foi falado que, o exemplo da igreja primitiva, hoje Jesus não quer mais uma igreja primitiva, ele quer uma igreja gloriosa. E outra coisa, pastor, não é só a questão de ajudar financeiramente, mas é a questão que o próprio Jesus nos ensina, quando ele ajudava alguém, e antes ele abraçava, por exemplo, ele tinha solução, às vezes, eu tenho uma solução, a pessoa precisa de um botijão de gás, então a igreja tem fundos, tem recurso para aquilo ali. Ou tem um estoque de gás ali. precisa pagar a conta de gás lá, dá o meio, dá a saída. Precisa pagar a conta de energia elétrica, enfim, tem, só que não basta o pastor chegar, o que você precisa, irmã, e tal, não, ele tem que abraçar a causa dela, senta aqui, exatamente, que nem Jesus com Marta e Maria, ele foi a Betânia para ressuscitar Lázaro, para resolver o problema delas, da sofrimento. Espiritualmente falando. Mas o que ele faz? Ele abraça, ele chora com elas. Então, a necessidade de se chorar com essa pessoa, valorizar a pessoa, valorizá-la, e aí fazer o que o pastor bem colocou, dar suporte, olha, você vai conseguir, você vai vencer, essa situação vai mudar, olha, continua buscando emprego, continua estudando, enfim, continua indo atrás, sabe? Essa é uma questão fundamental. Deixa eu botar um outro ponto que eu acho interessante sobre essa questão de valorização e ajudar membros, talvez sair, vamos sair um pouco da questão da necessidade agora para investir em pessoas. É papel da igreja, porque eu já vi, meu pai também fez isso, uma época eu lembro, escreveu em algum sentido, alguma coisa que foi publicada, muitas pessoas falaram mal, de um rapaz que ele tinha um talento musical de regência sensacional, e ele foi regente de jazz band e tudo mais, e era membro da igreja, e a igreja de alguma maneira financiou o estudo dele no exterior, como um músico, como regente para pegar um tal. Vocês acham também que isso, porque a gente não está falando mais agora de necessidade, a gente pegar uma pessoa, está vendo esse rapaz? Vamos pagar a universidade dele, faculdade, para ele ser um desembargador, esse garoto, vamos investir nele. É isso que o André está falando, ele está saindo da música para uma outra área. Porque quando fala da música, a gente fala do interesse comum, porque quando eu invisto num músico, eu pago lá o... Eu quero que ele volte para a igreja, seja regente da verdade. É o que o senhor falou, eu estou aprendendo, você lembra o que o senhor colocou aí? Mas tem que ter visão reino. Eu vou falar aqui da... Mas é o papel da igreja isso? É, é o papel da igreja quando ela tem visão de reino. Deixa eu falar aqui, eu me relaciono muito bem com a Assembleia de Deus, metodista, prebiteriana... Eu conheço muito bem a estrutura da minha denominação. É cultura, por exemplo, nas igrejas de Batista, você financiar o seminário do camarada, financiar até um curso, tem camarada que é formado em economia, e hoje se tornou um cara que está ajudando a igreja. Eu tenho um... Financiar curso... Financiou. De economia, não... Financiou a faculdade de engenharia. Olha só. Ele hoje é um engenheiro civil, ele ajuda demais as igrejas, as igrejas não sofrem na mão de muitos engenheiros que cobram caros serviços, mas é caro para algumas igrejas. Ele hoje está prestando serviço... Não só a igreja dele, mas outras. Isso. Agora, a questão toda, não pode a igreja investir no camarada para fazer faculdade de música, mas você tem que vir para cá, tá? Não pode ter essa visão. Porque se você tiver essa visão, o que acontece? Isso deixa de ser visão de reino. Você tem que ter a visão seguinte, olha, eu vou investir em você, você pode contribuir conosco, mas pode ser um momento que ele vai sair dali. Mas a minha visão é, você vai contribuir para o reino, mesmo você estando lá em Manaus, no Pará, ou em Belém, aonde você vai contribuir? Se você tiver essa visão, amém. Então, eu, por exemplo, eu me preparo muito para isso, porque eu sei que é sofredor. Você investe no cara, investe no cara, depois o cara tem um pau, vai embora. Vai embora. Eu sei que dói. Mas tem que se preparar para isso. Lá na minha igreja, a gente tem o Ministério de Empregar, que ajuda a inserir os membros da igreja no mercado de trabalho, tendo empresário lá ou fora, ajuda. E também teve uma entrevista agora, recentemente, a própria igreja está custeando, está bancando ajuda de custo para 20 seminaristas, que tem um chamado ministerial a nível integral, está bancando o seminário, e não é nenhuma tipicidade você encontrar um médico que está sendo bancado pela igreja. Já tive experiência, já vi pessoas assim e que não ficam numa relação de dependência com a igreja. Ao contrário, visão de reino, ou seja, você prepara e, ele vai exercer seu ministério lá. Um dos trabalhos mais bonitos, eu vi isso também na internet, de uma igreja que tem uma missão, quase que uma missão mesmo, que os pastores investem em tudo, mas são advogados de uma igreja que dão assistência jurídica para familiares de pessoas presas, que eu acho sensacional. Sensacional. A gente pensa que não, mas existe uma população carcerária no Brasil que nunca foi julgada, gente. Tem gente que está há 10 anos preso e nunca foi julgado. Como, ah, vamos dar preventiva até ser julgado. E 10 anos se passaram e não foi julgado. Tem muita gente que não era nem para estar lá. Uma assistência jurídica. O cara cometendo o crime ou não, mas pelo menos para dar encaminhamento na vida, eu achei tão bonito para você ver as milhares de maneiras que uma igreja ajuda e tem feito. Tem gente que ainda fala, é, porque a igreja... Minha irmã, se não fosse a igreja no Brasil, o Brasil está caótico. Tu acha? Se não fosse a igreja, meu filho, isso aqui já tinha quebrado já. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. Último bloco do Antenados na geral. Estamos falando ainda sobre as notícias da semana e que bonito a gente viu no último bloco. Eu acho legal. Um dia eu vou fazer um programa só sobre isso. Igrejas que ajudam de maneiras diferentes. A gente pensa que é só oferta, está aqui com um quilo de comida, amém, glória a Deus. Rapaz, só nos passos que estão aqui, se a gente for entender o que as igrejas deles desempenham na questão social, com inúmeras ajudas, é um negócio de louco. Então, vale mais, às vezes, até do que o dinheiro. A gente tem que desempenhar um papel diferencial na sociedade, né? Com certeza. Uma assistência jurídica, como eu falei de hoje. Hoje, uma pessoa, quanto é que vale um negócio desse para tirar alguém de uma cadeia ou, pelo menos, julgar e ajudar ele? Isso é um negócio inestimável, às vezes, para alguma família que a gente está falando de liberdade. Liberdade não tem dinheiro que pague. Mas, só para o último, para a gente aquecer mais esse nosso debate antes do fim de semana, volta para mim aqui, desce um pouquinho para mim a notícia. Vamos falar um pouco sobre o calendário judeu e as celebrações judaicas. A celebração da Páscoa, por exemplo, pelos cristãos de todo mundo, segundo algumas pessoas, pode estar sendo feita na data errada. De acordo com um pastor estudioso sobre a influência das tradições judaicas na religião cristã, a Páscoa, que é a marca da crucificação de Jesus na sexta-feira e sua ressurreição no domingo, é apontada por muitos como uma celebração mais importante da fé cristã por marcar a vitória do Filho de Deus sobre a morte e seu ressurgimento. Mas, assim como o Natal, que alguns acreditam que é celebrado, o nascimento, numa data que provavelmente não seja nem próxima da correta, a Páscoa vem sendo comemorada fora de hora segundo o pastor Mark Blitz do El Shaddai Ministries. Em 2016, a Páscoa comemorada pelos cristãos, gente, coincidiu com o Purim, um feriado judaico que comemora a salvação dos judeus persas do plano de Ramã para exterminá-los no antigo Império Persa, tal como está escrito no livro de Esté. A data correta, segundo eles, para a Páscoa seria no dia 24 de abril. Abre-se aspas, se Jesus cumpriu tudo, ele morreu na Páscoa, que deve ser celebrado no dia 14 do primeiro mês bíblico. Somente, então, devemos celebrar. Isso, ele fala assim, isso importa muito, tanto que você precisa ser exatamente igual a data. Vocês entendem que Páscoa, Natal, de fato, se tem um debate muito grande, calendário judaico, o gregoriano que é o nosso. Estão falando que está errado. O que a gente está falando é o seguinte, que nós comemoramos a Páscoa na data errada. Segundo a tradição judaica, porra, Jesus, ser um judeu e tudo, a Páscoa deveria ser no dia, bota de novo para mim, acho que é 24 de abril. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, muda, para nós cristãos, muda. não muda nada para mim. Para mim não muda, se eu como chocolate, eu estou de regime. André, eu estou de regime. Pode ter que o coelhinho estar ali. Eu estou de regime, eu estou de regime. Então, sinceramente, eu costumo pregar na Páscoa, sempre uma mensagem voltada para a data, como cordeiro pascual, a gente sempre pontua Jesus como nosso cordeiro pascual, enfim, a gente mantém essa linha, essa coisa, mas a gente sabe que essas datas, o Natal, a Páscoa, são coisas da tradição. Para nós é sempre Páscoa. É muito mais comércio do que outra coisa. Todo dia. Só que o que importa hoje não é ser bárbaro, cita, judeu, estamos todos livres em Cristo. Então, André, a data para mim hoje não é tão fundamental. Eu acredito no seguinte, que o Brasil comemorou dia 25, no último domingo que passou, que bom. Então, lá na igreja o pessoal deu o ovo de Páscoa para as crianças e aquela coisa toda e maravilha. Para as crianças foi fantástico. E eu ensinei sobre a nossa verdadeira Páscoa que é Cristo, como aconteceu. Eu não sei se eu sou muito liberal, eu não tenho essas crises comigo. Eu vejo uns crentes no Facebook com a doideira batendo nos outros porque a igreja deu o ovo de Páscoa porque a igreja fez aquilo. Eu falei assim, meu Deus, que doideira, cara. Eu botei uma provocação da Árvore de Natal no meu Facebook lá. Para nisso, tem que marcar um discurso de caro. Eu queria saber de onde esses caras estão saindo. Eles estão tão preocupados em bater nas pessoas. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, é a ideia é a ideia que vale. É a ideia que vale. É o reconhecimento. Tu quer saber de uma coisa? Para mim também, Páscoa é sempre nascimento de Jesus. A gente está sempre celebrando isso. Domingo é dia de celebrar a ressurreição de Jesus todos os domingos. Só que tem gente, cara, que entra numa neura, fica condenando a irmãzinha que comprou chocolate e deu para as crianças lá na IBD. Preocupado com isso, cara, eu falo assim, tem tantas outras coisas para se preocupar. Eu acho que a igreja não está presa a data, de verdade, eu acho que o que vale é o sentimento, mas nós estamos numa sociedade, gente. Então, a sociedade, nós também não podemos simplesmente querer essa contramão radical que você quer estabelecer. Meu irmão, é Páscoa? Ok, vamos aproveitar esse momento que a sociedade está pensando na Páscoa e vamos mandar Jesus neles. Se coincidiu e caiu no dia do purinho. Paulo diz, que importa quanto tanto que Cristo seja pregado. Bateram nas igrejas na época do carnaval que saiu com blocos, meu irmão, tem um montão de gente que aceitou Jesus nos blocos que fizeram. E acontece o evangelismo lindo lá, eu participei, foi maravilhoso. É a realização. Bom, a igreja está muito dogmática, eu acho que existe muito teólogo de botequim, já viu que as conversas afiadas? já viu, é uma coisa absurda isso. Não, porque sistematizar, meu irmão, isso é um farisaísmo, o gospel é um absurdo, meu irmão, vamos celebrar, não precisa da data ser precisa, ser exata, vamos celebrar Cristo, ele venceu por nós, por você que está aí, e é isso que a gente tem que celebrar todos os dias, e importa que Cristo seja pregado, este ressurreto, não lá preso na cruz, ainda. Teve uma mensagem que saiu na internet falando disso, falando o seguinte, eu até botei aqui, Jesus nasce, você come panetone, Jesus morre, você come bacalhau, Jesus ressuscita, você come chocolate, aí depois pede para Jesus para engordar, para emagrecer. Igual, você falando do assunto, num trabalho de colégio que minha filha fez, tinha no livro, símbolos que representavam a Páscoa, aí tinha um cordeiro, e tinha o coelho e o chocolate, ela colocou assim, número um, um cordeiro, número dois, um coelho, e número três, o chocolate. Eu achei super interessante isso, mas ela falou, papai, não deixa de ser Páscoa, eu quero o chocolate, uma coisa super sadia, super saudável. E é uma coisa que eu acho, é um debate muito grande esse negócio de data e tudo, porque a gente, a gente fala de cultura também, claro que, um pastor certa vez, um debate que eu achei muito interessante também, ele falou, André, a gente tem que entender o seguinte, a Bíblia, Jesus, ele estava na cultura judaica, mas além disso, era uma cultura bíblica, então se tinha muito, né, preciosismo e detalhismo no sentido de como era feito, no dia que era feito, só que eu falei para ele também, a gente tem que entender, poxa, você chega para o Brasil, isso, eu acho que Paulo e Pedro tiveram um embate logo no início, de como é que eu vou abordar o Evangelho, falando para culturas diferentes, está falando que é só para quem é judeu, e eu quero falar para o gentil, e como você entra em uma outra cultura, você tem que entender, e abrir concessões algumas, para poder se adequar, não tirar o cérebro da questão do mensagem, desde que não venha ferir a doutrina, se tem uma coisa que o brasileiro não tem exatidão, é horário e data, para ele, meu irmão, se chegar atrasado, se não chegou, se chegou depois, se é um dia, por exemplo, é um aniversário, se é um dia antes, se é no dia, se é um dia depois, uma semana, tem que comemorar, tem que ter presente, mas se é no dia, se não é no dia, aí se entra em um debate, eu acho que nós brasileiros, a gente também não tem muita crise com isso não, é uma questão até cultural brasileira sobre isso. O nosso país, ele é riquíssimo, e a cultura é muito ampla, você pega uma palavra aqui no Rio de Janeiro, que você usa, que é tida como uma palavra imprópria, um palavrão, usando o português coloquial, não é, você vai para a Bahia, por exemplo, sabe, essa mesma palavra não é comum, não é palavrão, não é palavrão, não é palavrão, eu estou falando isso não, eu estou falando isso não, não, eu estou falando isso não, eu estive com um amigo, amigo baiano, dentro do carro, no carro, com esse amigo, e ele começou a falar isso normalmente com a esposa, e minha esposa, aí eu, calma, ele é baiano, isso aí deve ser normal. Um pastor falou isso no público, exatamente, ele era pastor na Bahia, veio para o Rio, e fala, então tem coisas que você fala aqui, e que ali, culturalmente, é diferente, então até para você saber pregar para pessoas, por exemplo, comunidade do Rio, você vai pregar na comunidade do Rio, para uma galera jovem, na comunidade, você tem que saber falar com essa galera, senão eles não te entendem, você chega lá, olha só, porque no vernáculo, o moleque, esse cara está falando, aí você chega, cara, chega varão, já é meu irmão, Deus me mandou aqui, para falar para tu, que geral vai para o inferno, o cara, porra, eu entendi, ele entende, para que ele entenda, esse linguajar coloquial, ele se faz necessário, é verdade, e a gente precisa sair dessa, como o pastor bem colocou, dessa bobagem, esse papo de butiquim, desse perfeccionismo, eu gostei dessa, esse perfeccionismo falso, sabe, essa coisa, porque assim, é claro, a gente tem que saber se portar, a gente somos pastores, a gente se aprofunda, mas temos que saber onde estamos, mas no dia da páscoa, eu estava tendo um programa de canal, de TV para assinatura, sobre a bíblia proibida e tal, eu escutei um pouco, e deixei até gravando, para depois assistir, tem teólogo profundo, levantando questões, só para gerar dúvida, que é óbvio, que a própria bíblia responde, mas eles querem gerar aquela polêmica, sabe, para que gente, talvez para o reconhecimento, a gente precisa anunciar o evangelho, pregar Cristo, esse é o propósito da vida dele, não é ficar debatendo história, todas as igrejas estão fazendo cantata, está todo mundo falando de páscoa, enfim, mercado também se movendo em prol disso, televisão batendo na internet, e aí vem para o teólogo, ele fala, não, mas eu acho que está no dia errado, tudo está acontecendo, mas nada foi feito para os teólogos, o cara estudou tanto para isso, acho que está no dia errado, mas o evento não foi feito para os teólogos, é um pouco bom, para o mercado, que aí ele fala assim, na dúvida, vamos fazer duas partes, vamos comprar duas horas, deixa eu levantar uma questão rápida, antes da gente terminar, muita gente, vê aí o peso, talvez no Natal e na Páscoa, de alguns simbolismos ou personagens, tirarem de fato o foco do menino Jesus, do Jesus na cruz, ou talvez do túmulo vazio, do cordeiro, tem esse lado, mas vamos lá, isso não foi uma criação religiosa que fez isso, quem fez isso foi um comércio consumidor, então imagina você, você faz um refrigerante, e ao invés de botar um barbudinho, vestido de vermelho, com chapéu entregando o presente para a criança, e tomando depois o refrigerante, você bota o menino Jesus na manjedoura, que é uma imagem muito religiosa, você trabalha uma imagem religiosa, para vender seu refrigerante, já pensou, você pega um túmulo vazio, uma cruz para vender chocolate, então é muito mais fácil você pegar um coelho, pegar um ovo, é o mundo lógico, é a ilustração, eu entendo que isso acontece ao normal, mas não seria muito pior, se usassem os símbolos religiosos nossos, será que a gente, eu estou entrando no shopping, vejo uma vitrine, uma cruz, de chocolate, a igreja vai ficar desempregada, alguém tem que trabalhar nessa terra, meu irmão, então tem que ter alguém para pregar, então você tem que chegar, olha só, eu sou pastor em Costa Barros, para você chegar na minha igreja, você tem que passar por cinco bocas de fumo, os caras estão armados, meu irmão, então não aconselho ninguém a chegar lá sem avisar antes não, então vamos lá, agora o detalhe é o seguinte, alguém me perguntou, alguém me perguntou, alguém me perguntou assim, pô, como é que você está lá há 23 anos? pô, você já viajou tanto, eu vou assim, meu irmão, eu estou lá porque Deus quer que eu esteja lá, e outra coisa, se nós estamos lá, é porque Deus quer nos usar para aquelas pessoas que estão ali, então vamos entender, nós estamos num mundo, onde Deus está contando conosco, Deus está contando com essa televisão aqui, Deus está contando com aquele filme no cinema, está contando com aquele político evangélico lá, para tentar ser o sal dessa terra, ser a luz desse mundo, nós somos essas pessoas, e nós vamos, aparece o cara do coelhinho, tudo bem, mas ó, não é coelho não, é Jesus, aparece lá o negócio do Natal, a gente trabalha, a gente trabalha, entendeu? A igreja tem que trabalhar, uma vez o cara foi pegar na minha igreja, pregou bem para caramba, eu falei para ele, nunca mais se prega aqui, o cara, por quê? se pregar aqui, eu vou ficar desempregado, alguém tem que trabalhar, cara, mas vale a pena lembrar, André, que geralmente, a gente falou de política no início, de lei, não estou voltando, mas muitas coisas relativas à lei, elas são, em alguns lugares, existem algumas emendas, algumas questões que são, de acordo com o comportamento daquele povo local, então, eu acho que a gente tem que avaliar essa questão, porque, por exemplo, eu já pastorei em vários lugares, e você, às vezes, vai até no próprio Rio de Janeiro, você vai para o interior do Rio de Janeiro, você vê que o comportamento, a cultura, a visão do povo é diferente, e aí tem uma abordagem diferente, gostei muito obrigado pela presença de vocês, no Antenário do Rio de Janeiro, por exemplo, eu postei no meu Face, um ovo de páscoa aparência, você abria, vinha um litro de açaí dentro, a pessoa, o que que é isso, é um litro de açaí? André, manda uma lua para a Zona Oeste aí, obrigado por mais um beijo convidado, dia 8, 9, 10 e 11, vamos juntos lá, festa da igreja, vida comunhão. Estamos convidados, obrigado para a gente pela presença, obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até a próxima Antenário do Rio de Janeiro, tchau, tchau. Vida nova quer te dar, te dar alegria no olhar, sua fé renovará, plena paz.